Uma atitude muito comum que vemos principalmente no dia da eleição são diversos santinhos que ficam espalhados nas proximidades dos colégios eleitorais. Essa atitude pode se configurar como crime, se enquadrando em boca de urna. Porém, em 2024, na cidade de Arapungas, tivemos um número muito reduzido, totalmente diferente dos últimos anos. Essa prática é realizada principalmente na noite anterior ou na madrugada que antecede a eleição. O intuito é fazer com que as pessoas que não tenham um candidato ou simplesmente não decoraram algum número, usem por ser algo mais fácil. Esse crime é passível de multa, podendo ter até mesmo o candidato punido. A entrega desse material é permitida até as 22 horas do dia anterior. Por isso, a atitude é tão comum em caso de santinhos que tenham sobrado durante a campanha.